Atenção, partida para o quinto para início do pick set, não pegou bem a número 4, Dona Júlia e também a Brecan Chamarro. Vai forçando a primeira colocação por dentro, o Xilogravura. Xilogravura tirou uma cabeça, meio corpo de vantagem agora para a Madame do Astral, correndo em segundo. Marshfitz corre na terceira posição, em quarto, Xilomania. Em quinto, Yannick Magui, em sexta e mitad de steel, depois a Brecan Chamarro. Passar a placa dos últimos 800 metros, solta na frente, Xilogravura, com 3 e 4 corpos de vantagem para a Madame do Astral, correndo em segundo, em terceiro vai correndo Marshfitz, a quarta posição de Xilomania. Lá por fora, a Brecan Chamarro vai forçando a quinta e a quarta colocação. Passar a placa dos últimos 600 metros, número 2 de Xilogravura, mantém apenas meio corpo, vem para cima dela. Agora a Madame do Astral já bota do lado e já tira vantagem de pescoço, de paleta e de meio corpo. Vão contornando a curva, vão ingressando pela reta final, vai virando na frente, pelo lado de fora da pista, Madame do Astral com o número 7, já virou com um corpo, um e meio de vantagem para a número 2 de Xilogravura, correndo em segundo, em terceiro vai melhorando a número 9 de Marshfitz, são apenas 300 para o disco, e a ponteira número 7, Madame do Astral com a Brecan Chamarro, aos bote vindo para cima da ponteira, apanha na frente, mas já não vai resistir mais, a Brecan Chamarro ligou a sirene e dominou, número 10 de Abrecan Chamarro, 2 e 3 corpos de vantagem, segunda colocação para a número 7, em terceiro, Yunique Magui, em quarto, Xilomania, cruzam a faixa final. Corre bastante, Abrecan Chamarro. Abrecan Chamarro, festa em Bagé, lá com o Emílio Borba, várias, venceu, não teve uma boa partida e venceu com autoridade, segunda posição para a Madame do Astral, número 7, em terceiro, Yunique Magui, número 6, a dúzia, Xilomania, número 3, foi a...